Olá, eu vim aqui para falar uma coisa muito especial para vocês, dia 25 de abril, estreia o filme La Quimera, esse é um filme italiano, no qual eu faço parte, que tem direção da Alite Roswacker, que estreou no Festival de Cannes no ano passado, finalmente chegou no Brasil, e eu tenho a honra de dizer para vocês, vão até as salas de cinema, esse é um filme muito bonito, e se vocês quiserem trocar, deixar comentários, vai ser um prazer imenso, eu espero vocês.